Você sabe quais são os fatores de risco de doenças cardíacas? Confira minha entrevista com o cardiologista Dr. Vitor Marcos Vieira. O nosso entrevistado de hoje é o cardiologista Dr. Vitor Marcos Vieira. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Doutor, as pessoas que eu mandei a enquete, dizendo que você está ali no programa, elas querem saber quais são as doenças mais comuns hoje cardíacas. Então, Roseli, né? Roseli, não temos doenças mais comuns hoje cardíacas. As doenças sempre existiram, sempre estão aí. O que acontece hoje é que, às vezes, os diagnósticos são feitos mais corretamente. Mas o que mais predomina hoje, por exemplo, numa clínica cardiológica, ainda é a hipertensão arterial. Nós temos aí em torno de 75% a 70% de pacientes que frequentam as clínicas de cardiologia, são pacientes hipertensos. Depois disso aí, a gente tem as doenças coronarianas, doenças coronárias. O que nós diminuímos bastante, mas ainda existe as doenças reumatológicas cardíacas, que são lesões valvárias, quer dizer, os pacientes hoje em dia, eles estão tratando melhor do que causa isso, que são as amidalites, a febre reumática. Então, consequentemente, estão tendo lesões, o número de lesões valvárias está bem diminuído nisso aí. Mas, de uma maneira geral, o que eu noto é que houve, devido à atuação, tanto do governo como das entidades privadas, houve uma melhor conscientização da população no sentido de prevenir as doenças. Então, hoje a gente pega muito pouco, assim, não tanto, mas eu noto que houve uma diminuição de número de infartes. Não sei se é porque o diagnóstico, como eu volto a falar, está sendo mais feito de maneira mais correta, então houve isso, uma diminuição. E a população está bem mais consciente hoje em dia do que há um tempo atrás. A prevenção também, né? É, a prevenção também. Está bem mais atuante, né? E quais são os fatores de risco da doença cardíaca? Então, os fatores de risco da doença cardíaca, nós podemos classificar eles, assim, como fatores que a gente chama de fatores que são controláveis e fatores que não são controláveis, né? Então, por exemplo, um fator de risco de doença cardíaca, por exemplo, é hereditariedade, tá? Você não tem condição de escolher quem vai ser seu pai, quem vai ser sua mãe e tal. Então, isso é um fator que a gente chama não controlável. Então, raça, o sexo masculino ou feminino, tá? A origem europeia, asiática, então isso são fatores não controláveis. E os fatores controláveis são, por exemplo, o diabetes, o tabagismo, tá? A obesidade também. A obesidade, tá? Níveis de gordura no sangue, que o pessoal chama de colesterol, triglicérides, tá? Hiperuriceremia, ou seja, o ácido úrico elevado. Então, esses são os fatores que a gente chama de controláveis, tá? Doutor, a mulher, no caso seria, o tipo de personalidade do ser humano influencia nessas doenças cardíacas? Influencia. Esse estudo é um estudo recente, tá? Mas nós temos aí, já dividimos o indivíduo em dois tipos de personalidade, né? Na verdade, são três. O indivíduo de personalidade A, personalidade B e personalidade C, tá? Personalidade A é aquele paciente mais introvertido, mais tímido, pouco comunicativo. E a gente tá descobrindo que esse tipo de paciente, tanto masculino como feminino, porém de maior intensidade no sexo feminino, ele é um paciente que tem uma maior predisposição a vir desenvolver doenças cardiológicas. E a pílula anticoncepcional é um fator de risco ou qualquer outro tipo de hormônio? É, a pílula anticoncepcional é um fator de risco, por quê? Porque principalmente pacientes que têm problemas de coagulação, tá? Pacientes que vêm a desenvolver insuficiência vascular periférica pelo uso de pílulas anticoncepcionais e ela também atua numa maneira de... provocando um fator de risco nas doenças cardíacas. Eu queria que o doutor deixasse um recado para as pessoas, para as mulheres, as famílias, para melhorar a qualidade de vida no setor, nessa área do coração, na saúde do coração. Certo, então, o que a gente recomenda é o que nós estamos vendo hoje em dia e cada vez mais recomendando. Primeiro, aquelas pessoas que fazem uso do cigarro, tá? Então, essas nós pedimos encarecidamente, evitem o cigarro. Existem ainda muitos fumantes? Tem, tem muito. Já diminuiu muito, tá? O pessoal já está mais consciente. Mas, inclusive, a gente recebe muito no consultório hoje. São pacientes que frequentam uma entidade aqui de postos de caudas, acho que é Serate, né? Sei. Serate. Pô, você vem sendo o fumo. Isso, é. E que estão com vontade. A gente sabe que grande maioria das pessoas tem vontade de parar de fumar, porém, não é uma coisa tão fácil assim, tá? Eu não acredito muito na questão, vou diminuir, tá? Porque digo, você diminui agora, aí você melhora um pouquinho, você volta tudo aquilo que era. Então, realmente é difícil, mas uma das coisas da população é parar de fumar, tá? Esse é um fator importantíssimo, é um dos primeiros. Depois tem a questão da diabetes, tá? A diabetes é um outro fator de risco importante. Então, a pessoa diabética, a gente recomenda como primeira coisa, antes mesmo do uso de qualquer medicamento, atividade física. Atividade física para o diabético é essencial. Ele é melhor do que qualquer outro medicamento. Não custa nada. É de graça. Então, pode andar à vontade. Entendeu? E os hábitos alimentares, né? População saber aí discernir o que é bom para a alimentação, o que não é. Procurar uma orientação de uma nutricionista. Então, esses são basicamente o que eu recomendo para a população hoje, para que ela possa aí prevenir melhor as suas doenças cardiológicas. Doutor, eu queria te agradecer pela presença aqui nos Segredos da Mulher e que você deixasse os seus contatos, para quem quiser alguma informação. Ela me tomou muito tempo e eu peguei, abandonei um período do consultório. Agora, novamente, eu reabri, tá? Eu estou localizado junto com o doutor Anelo. Até o pessoal disse que eu pareço com o doutor Anelo, sou seu irmão do doutor Anelo. Então, às vezes o paciente entra no meu consultório e fala, mas não é o doutor Anelo. Eu falei, não, doutor Anelo não sou eu. Isso acontece muito. Mas eu estou lá junto com ele, na rua São Francisco, 480. Tá bom, doutor. Eu conto com você mais vezes aqui e até a próxima. Ok, muito obrigado. Obrigado.